Pessoal, boa noite. Vou me apresentar, meu nome é Alexandre, eu sou curador de Case Mode da Campus Party e a gente vai falar de uma forma bem dinâmica e bem rápida sobre eletrônica robótica dentro do Case Mode. Junto comigo eu tenho a minha amiga aqui, que ela vai se apresentar agora e espero que vocês gostem aí do que a gente vai estar falando, ok? Meu nome é Gabriel, estou aqui, tenho 14 anos, estou ajudando a Alexandre, não preciso de ti. E ela é fã de robótica, então ela vai me ajudar com essa parte de explicar a robótica aqui para vocês, ok? Primeiro a gente vai falar sobre algumas coisas padrões, por exemplo, quando a gente fala de Case Mode a gente está falando de uma coisa bem comum, que são os gabinetes de computador. Mas quando falamos Case Mode, nós nos referimos a esses gabinetes que foram transformados, que foram modificados, semelhante ao tuning de carro, quando você modifica o carro. Só que quando a gente fala de modificação de carro, por exemplo, você está trabalhando com coisas que para o carro vai gerar um impacto visual. No caso do Case Mode, a gente vai trabalhar com duas coisas, o impacto visual e a questão da necessidade do hardware. A maior necessidade do hardware é proteção, refrigeração, assim por diante. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Quando a gente fala de ventilação, a gente tem vários modelos de coolers que a gente pode usar dentro de um gabinete de computador. No caso, eu tenho imagem aqui de alguns modelos, uns, dois ou três modelos diferentes. É importante lembrar de uma coisa. Existem várias formas de refrigeração. Porém, a gente precisa ter o quê? Alguns princípios de conhecimento para poder aplicar uma refrigeração legal. Uma coisa que eu tinha falado numa outra palestra é que quando a gente fala de refrigeração, o ar quente, ele sobe e o ar frio, ele é pesado. Você não vai fazer uma refrigeração de um gabinete de computador capturando o ar por cima e jogando o ar para dentro do gabinete, para sair o ar por baixo do gabinete. A tendência de você fazer isso é que você perde o processo de refrigeração que você está jogando no ar quente. Então, o ideal é você começar de baixo para cima, para poder ter um fluxo de ar. Tem o cooler comum, normal, simples, mais barato e tem aqueles coolers que vão começar a ter alguns recursos a mais. Por exemplo, iluminação, alguns detalhes que vão dar mais vida para o seu case mode. Nesse caso, esse cooler aí do exemplo é um cooler que já tem uma iluminação, alguma coisa diferente. Esse já é bem mais silencioso, funciona super bem e ele tem uma iluminação que não é tão modesta, que nem esse aqui tem uma iluminação um tanto modesta, já essa outra iluminação ela é muito mais forte. Quando a gente falou aqui, a gente falou de duas características importantes do case mode. Refrigeração e iluminação. Iluminação, basicamente, vai atuar no aspecto de agradar aos olhos. Ela não vai gerar um retorno, um ganho de processamento, porque está mais iluminado ou menos iluminado. Mas, para o usuário do computador, ele ficou mais bonito ou não. Então, a iluminação atua basicamente nesse sentido. Ela não vai passar disso. Aí, alguns exemplos de LEDs, né, que eu coloquei. Fita de LED, no caso, quem já usou fita de LED aqui? Quem já mexeu com fita de LED? Fita de LED é bem simples de a gente manipular, mas ela tem algumas características especiais que eu vou comentar aqui em algum momento, alguma coisa. Quando a gente fala de mexer com gabinete de computador e usar eletrônica para mexer nisso, a gente vai falar de uma eletrônica bem simples inicialmente. Não vamos falar de nenhum hardware aqui, é absurdo. A gente vai falar de coisas simples. Por exemplo, quem conhece isso daí? Transistors. Aí, eu tenho ali os dois modelos. NPN e PNP. Agora, para explicar de transistor, a minha amiga vai dar uma dica aí simples de como funciona. Eu vou ajudar, ela está tímida. No transistor, NPN quer dizer que ele tem negativo, um pulso de acionamento positivo e uma saída negativa. PNP, ao contrário, ele tem uma entrada positiva, um pulso de comando negativo e a saída dele vai ser positiva. Qual a importância de entender um transistor simples como esse? Quem aqui anda de elevador? Já andou de elevador? Já ficaram com dúvida por que aquele botãozinho do demo funciona se você apertar ele com uma lapiseira? Alguém já testou? Pegar algo de metal, uma chave e encostar no botão do andar 3 e ver que a luz acende? Ninguém nunca testou? Caraca, só eu faço isso? Eu já testei com chave, com um monte de coisa de metal. O que que tem naquele botão que basta você encostar o dedo e ele funciona? Ele tem um interruptor, que nesse interruptor, quando eu encosto o dedo aqui, ele completa o caminho da energia negativa que liga alguma coisa. Então, bastou encostar o dedo aqui, eu descarrego a minha estática, a minha energia ali, estática, vai compensar o pulso que ele precisava para acionar o transistor e ele acende a luz do andar que eu quero. Se você segurar uma chave e encostar a chave, ele vai acender. Se você pegar uma régua daquelas de metal e fizer, ele também vai funcionar. Por quê? Porque o transistor é meramente um interruptor, que quando você aciona com um pulso positivo, ele liga a energia negativa. Se você acionar ele com um pulso negativo, a energia que sai no interruptor é o positivo. É simples isso? É simplesmente um interruptor. Correto? Só que esse interruptor que é simples, que funciona ali no botão do elevador, ele pode funcionar, por exemplo, no botão do liga do meu gabinete de computador. Eu posso pôr uma chapa de metal, não colocar um botão, só uma chapa de metal. E quando eu encostar o dedo na chapa de metal, ele liga o gabinete de computador. Substitui o botão de pressão. E é simples. Só que dá para fazer mais coisa legal ainda usando o mesmo transistor. Aqui, no caso, já é um circuitinho um pouco mais complexo, mas ainda assim é um circuito simples. Por quê? Eu continuo tendo um modelo de transistor, só que agora eu tenho mais uma peça que é um potenciômetro. O potenciômetro, para quem não conhece eletrônica, é um resistor, ou seja, ele oferece uma resistência, só que é uma resistência variável. É o que a gente usa para aumentar volume e abaixar volume. Conforme você gira, aumenta o volume. Conforme você diminui, diminui o volume. Aqui, o que esse transistor vai fazer? Conforme eu faço aumentar o volume, o cooler vai girar mais rápido. Se eu diminuo o volume, o cooler vai girar mais devagar. Só que nesse tipo de controle, eu tenho que fazer o controle manual. Eu tenho que ir lá e mexer. Tranquilo até aqui? Simples. Eu posso automatizar, então, os coolers do meu gabinete usando um transistor, um potenciômetro, uma fonte de alimentação, e essa fonte de alimentação pode vir de onde? Da própria fonte do PC. Eu posso puxar os 12 volts da fonte do PC, ligar esse circuito, e aí eu controlo a velocidade com que os meus coolers vão girar. No caso, aqui tem um, mas eu poderia ter mais. Agora, pergunta. Quem tem uma Harley Davidson aqui? Não acredito? Ninguém tem uma Harley Davidson aqui? Quem gostaria de ter uma, duas ou três ou mais? Eu. Adoraria. Minha primeira experiência de ouvir uma Harley Davidson, eu era pequeno, andando no Paraná, numa cidade que eu não lembro o nome agora, e eu ouvi aquele barulho de... E eu ouvi aquele barulho e não reconheci o que que era. Quando eu olhei pra trás, eu vi duas cabecinhas brancas subindo assim, lenço na cabeça, os bração abertos, e em cima de umas Harley Davidson. A cena mais louca, umas Fat Boy, mexida, muito legal. Agora, por que que eu vou falar de Harley Davidson e Case Mode? Quem conhece Harley Davidson? Conhece um pouco da história de Harley Davidson? As motos eram básicas. Os clubes de motoqueiros pegavam a moto básica, cortavam o escapamento, cortavam o negócio, modificavam, faziam umas alterações e a moto era custom. E só tinha aquela moto custom. Foi o primeiro, foi o segundo, foi o terceiro, em determinado momento, todo mundo fazia a moto custom. O que que a Harley Davidson fez? Vamos ganhar dinheiro com isso. Foi lá e começou a modificar as motos na fábrica. E vender as motos modificadas. Então, quando a gente fala de Case Mode, tem uma característica muito importante. Eu vou mostrar para vocês coisas que, para vocês, podem parecer comum hoje, num gabinete, mas que nasceu de uma customização de uma pessoa que queria modificar o computador dele. Como eu falei, os clubes de motoqueiros e as customizações que eles faziam. E as customizações viraram, merchandise, viraram propaganda da marca e virou característica. Quem tem uma fonte dessa no PC? Ou que tem essa característica aqui, no computador? Quem tem? Fonte modular. Isso não existia. Alguém foi lá, fez um case mode e falou, cara, essa minha fonte é feia, eu não gosto, eu não preciso ter tanto cabo, eu só vou ligar os cabos que eu preciso. Aí a pessoa cortou a fonte, colocou um conector de microfone, redondo, feio pra caramba, e aí ele ligava o cabo só do que ele queria. Funcionava. Passou três anos, todos os fabricantes relacionados a gamers, fontes mais potentes, tem fonte nesse padrão. E nasceu de uma customização, de uma vontade de mudar o padrão da fonte do computador. Lembra aquele transistor simples? Aqui, ó, o mesmo transistor simples, eu ligo num sistema de áudio. Alguém arrisca aqui o que que acontece? O pulso da música vai fazer com que o LED acenda conforme a batida da música. O mesmo transistor que eu colocava o dedo e ele acendia a luz do botão, ligado dessa forma, vai fazer com que os LEDs pisquem conforme a batida da música. Se a música for baixa, ele vai piscar fraco. Se a música ficar alta, ele vai começar a piscar muito mais forte. E é meramente um transistor. Um transistor, um plugue e os LEDs. Só isso. Você já pode ligar isso no computador, ligar os LEDs numa posição estratégica, conforme você está usando o computador, conforme o áudio que está sendo gerado ali, o YouTube, jogo, o teu gabinete vai estar pulsando de acordo com aquele áudio. É legal? Muito legal. Fácil de fazer? O que vocês acham? É difícil isso? É extremamente fácil. E fica muito legal. Alguém aqui sabe soldar? Componente? Sabe lá montar? É difícil soldar componente? Não. Tranquilo, não é? Sim. Ela solda, monta a placa, faz... Ela comprou um... Como que chamava aquele painel de... Um osciloscópio. Um osciloscópio, ela montou ele na mão. Teve que soldar, né? Componentes, tudo, né? E, assim, ela tem 14 anos. Montou um osciloscópio. Montar um desse para pôr dentro de um gabinete é fichinho. É tranquilo para todos, porque é fácil. Gabi? Dá um branco quando você chega no palco. Relaxa. Relaxa. Quem conhece esse módulo aqui? Conhece? Módulo de relé. Módulo de relé não é nada mais, nada menos do que o interruptor. Lembram que eu falei do transistor? Lembram que eu falei do transistor? Que o transistor era um interruptor que, conforme eu encostava o dedo, ele fechava e mandava energia para o outro lado? Aqui é um interruptor também, só que esse interruptor tem uma característica. No Arduino ou no componente eletrônico básico, você controla 5 volts, 12 volts, 3 volts. Aqui eu posso controlar, deixa eu ver, vocês conseguem ler o que está escrito aqui em cima? 250 volts, né? 250 volts. O acionamento desse dispositivo é feito por 5 volts. Só que o que eu vou ligar na ponta pode ter até 250 volts. Posso ligar um liquidificador, posso ligar um ventilador, posso ligar uma tomada onde eu tenho uma televisão. Eu posso ligar uma tomada onde na tomada eu vou ligar qualquer coisa, entendeu? Não tem um limite. Aquela história, eu adoro café. Aí eu tenho uma cafeteira. A cafeteira já está ligada na tomada. Mas eu quero que determinado horário do dia a cafeteira aperte o botão do caputino, porque quando eu abrir a porta eu quero que o caputino esteja pronto. O que que eu vou fazer? Ao invés de eu ligar 250 volts aqui, não tem um botão da cafeteira que você aperta lá, caputino? Eu vou pegar aquele botão que tem dois fios, vou ligar em paralelo os dois fios no relé. E quando eu der o comando, ele vai ligar o relé e ele vai mandar fazer o caputino. Pô, mas você está falando de case mode, agora você falou de máquina de café? Ué, case mode quer dizer modificação. Eu posso pegar uma máquina de café, transformar a caixa da máquina de café, por exemplo, aproveitando o som do outro palco, fazer a cabeça do Darth Vader. E quando eu mandar fazer café, ele vai fazer café e vai sair da cabeça do Darth Vader. Isso é uma modificação. E case mode é isso, é modificação. Tem gente que fala, pô, para fazer case mode eu tenho que ter um i7, 16 gigas de memória no mínimo, quatro placas de vídeo. Mentira! Você pode fazer um case mode usando um Raspberry Pi, um Banana Pi, qualquer placa. Case mode é modificação, não é hardware. É modificação de algum equipamento, da caixa que mantém esse equipamento. Ok? Nesse caso aí eu tenho um painel com um relé que eu posso controlar uma função. Porém, se eu quiser controlar muito mais coisas dentro do projeto, a gente tem outros modelos de placa de relé, que no caso aí eu posso usar um monte de coisa. Posso controlar vários. Vamos supor que eu tenho um gabinete e esse gabinete tem 12 coolers. E eu só quero ligar o cooler de acordo com a necessidade de refrigeração. O que que eu faço? Eu coloco um sensor de temperatura. Se a temperatura for, vamos dividir uma escala, a cada 25 eu ligo dois coolers. Então, esquentou muito, ligo dois coolers. Refrigerou. Passou um tempo, esquentou mais, eu ligo mais dois coolers. E eu posso fazer isso com o gabinete inteiro. Quem já viu foto daquele gabinete que só tem cooler na caixa? Já viram? É um gabinete azul, eu não lembro agora, acho que são 48 ou 52 coolers. É só cooler, não existe a caixa do gabinete. Toda a caixa é feita de cooler. Eu poderia controlar usando placas de relés desse tipo. Ok? A placa de relé pode controlar o cooler, a hora que liga e desliga. Eu posso controlar outra coisa, como a própria iluminação. Eu posso ligar o cooler, mas eu posso manter a iluminação do cooler desligada. Por exemplo, aqui, ó. Quem já viu uma foto de um case molde que é o War Machine? É o busto do War Machine. A cabeça dele vira para a direita, para a frente, para a esquerda. Na lateral, ele tem um cooler de 200 milímetros. E o cooler, eu posso ligar o cooler e eu posso ligar a iluminação do cooler. Então, vamos supor que eu não quero gerar impacto visual, eu só quero ventilação. Eu ligo o cooler. Eu uso um relé. Ah, mas eu quero ligar a iluminação também. Eu controlo a iluminação por um outro relé. Usando relés, eu já estou brincando com o aspecto de ventilação e estou brincando com o aspecto visual. Onde eu posso ou não ligar uma iluminação do meu projeto. Ok? Esse War Machine que eu falei, é um dos gabinetes que eu montei também. É meu. E quando eu liguei ele na Campus Party, na primeira vez que eu levei, aconteceu uma coisa muito legal. Quem aqui já mexe com eletrônica? É meu. Bastante gente. Tem uma piada que eu faço, que já é velha comigo, que eu digo assim, todo mundo fala que na área de eletrônica é exatas, né? Eu desminto, porque eletrônica é ciências ocultas. Bastou você mexer no gabinete, tirar do lugar, ele vai parar de funcionar. O CD para de ler, o drive USB para de funcionar, é normal isso. O que que acontece? Aquele War Machine é só o boost. Levei para a Campus Party, montei, coloquei no lugar. Quando eu liguei a alimentação do gabinete, que eu liguei o computador, o War Machine ficou fazendo assim, ó. Aí eu mandava ele olhar para a direita, ele fazia assim. Parecia que estava tendo tique. Sabe qual era o problema? Sabe qual era o problema? Bendito negativo comum, que eu não liguei. Na hora que eu viajei com o gabinete, o que fazia o comando negativo de todo o equipamento desconectou. Então, o servo motor não obedecia o comando com precisão. Aí eu fiquei olhando, olhando, quando eu vi o fiozinho solto, que eu liguei no lugar, parece que eu tinha tomado remédio, né? Ele estava assim, aí parou. Aí eu mandava olhar para frente, ele vinha devagar e olhava para frente. Fora o movimento, que eu usei servo motor, para fazer o movimento da cabeça dele, eu usei nele, relé, para ligar e desligar o olho dele. Eu usei relé para ligar o ventilador que fica aqui, e usei relé para ligar a iluminação do ventilador que fica aqui. Basicamente, eu usei sete relés, e eu fiz um projeto com sete relés, um servo motor, que ficou bonito pra caramba. visualmente, causava impacto pela forma dele, e causava impacto pela iluminação. E a robótica eletrônica que eu usei foi a mais simples possível. Não tinha segredo nenhum ali. Aqui eu peguei um exemplo, aonde eu tenho um Arduino. Quem conhece Arduino aí, microcontrolador? Quem conhece porta lógica? Meu Deus, diminui. Aqui, eu estou usando o Arduino, para controlar aquele meu painel de relé, e nesse exemplo, eu estou controlando uma lâmpada. Mas é aquilo que eu falei. Eu posso controlar uma lâmpada, um liquidificador, um ventilador, uma televisão que está ligada em uma tomada, para ligar a TV, no caso. Eu posso controlar um cooler, um LED. Por exemplo, o Arduino, ele só pode dar comando aqui, até 5 volts. O comando do Arduino é uma variação de 0 a 5 volts. Se eu quiser controlar aqui, uma fita de LED, a fita de LED tem fitas de 5 volts. Mas a gente tem fitas de 12. Como que eu vou controlar a fita de LED? Mesmo sistema. Eu ligo a fita de LED numa fonte de alimentação, no caso 12 volts. Um dos fios passa pelo interruptor, que é os bornes de conexão do relé. Quando eu dou o comando no Arduino, eu vou dar o contato e a minha fita de LED acende. Maravilha. Eu tenho uma fita de LED dando a volta no gabinete inteiro, que vai acender. Hoje, a gente já tem outros modelos de fita de LED, que eu já não preciso nem disso daqui mais. Ela é 5 volts e ela é endereçável. Ou seja, eu posso acender um LED por vez. É óbvio que aí vem um japonês, que tem a ideia de pegar a fita de LED e liga 11 fitas de LED por não sei quantos LEDs na horizontal e faz virar uma TV. E funciona. O painel que está atrás de mim, basicamente, é isso. São linhas, pixels, com LEDs RGB, que conforme a combinação do que está aceso, eu tenho um resultado visual, uma imagem construída ali. E dá para fazer isso com Arduino dentro de um gabinete de computador. Você está usando um computador, de repente você tem ali um painel construído com fita de LED que pode mostrar uma imagem. É óbvio que ela vai ser em pixel, mas vai ficar bem forte o impacto também disso. Alguém já mexeu com fita de LED endereçável aqui? Não? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que já tem no Brasil. O custo ainda não é lá dos melhores, mas dá para fazer muita coisa legal. Aqui é um outro exemplo. Potenciômetro, uma bateria, um resistor e uma saída. O que eu ligar nessa saída vai responder com uma variável. Se for luz, LED, ele vai ficar muito claro ou ele vai diminuir no brilho até o ponto de que ele não brilha. Certo? Eu já tinha explicado esse. Agora aqui eu deixei uma variável. Eu posso pôr qualquer coisa. Quem aqui já modificou algo no gabinete de computador? Ninguém? Já modificou? Iluminação ou ventilação? Luz? Tudo? Opa, quando fala tudo, é tudo. Mudou o chassi? Mudou a estrutura interna também? Está aqui o gabinete? Ah, o quadro? Ah, show. Esse eu vi. Gostei para caramba desse. Alguém mais aqui modificou? Já? Ele fez um gabinete usando... Calma aí, o que você usou mesmo? Usando canaleta de alumínio. Acrílico, PVC, adesivo. Tudo rebitado e adesivado. Eu já tinha conversado com ele antes. Ele me falou uma coisa que eu achei fantástica. Quantas vezes você já tinha feito isso antes? Nenhuma. Primeira vez. Uma coisa importante de falar sobre case molde é que, assim, quando eu fiz o meu primeiro case molde, sabe como que foi? Foi só no desenho. Na primeira edição da Campus Party, teve um concurso da CCE Info que você desenhava uma customização e você entrava no concurso. Quando você entrava no concurso, se você ganhasse na Campus Party, você tinha que construir o projeto. Você ia ficar num aquário, parecendo um peixe, e durante a Campus, todo mundo se divertindo, você lá montando case molde para poder apresentar no último dia da Campus. E eu ganhei em segundo lugar com um desenho que eu tinha feito, que era um case molde de um castelo. Então, eu peguei a torre do gabinete e transformei em uma torre de verdade. Foi um desenho, assim, que eu adoro fantasia medieval. Então, eu fui para o lado do que eu gosto. E ficou bem legal. E eu ganhei em segundo lugar nesse projeto. Foi show de bola. Uma coisa legal sobre case molde é que você nunca vai fazer um case molde que seja de um tema que você não gosta. Porque o case molde vai representar o teu trabalho. Ele vai representar o que você gosta. Eu não vou falar de algo que eu não gosto. Então, imagina eu apresentando um case molde de um tema que não me atrai. Por exemplo, minha esposa briga comigo. Ela quer que eu faça uma pulca, uma hello kit. Eu com essa cara de maluco. Eu falei, então, essa minha hello kit, eu fiz assim, assado. Ia ficar esquisito. Não combina. Agora, fazer um dragão, fazer um homem de ferro, aí é outra história. Entendeu? Então, case molde é você aplicar conhecimento adquirido antigamente, coisa antiga ou adquirido recentemente e produzir um gabinete que vai refletir um gosto que você tem. Eu brinquei, falei mais cedo, quem gosta de Marvel, DC, anime, eu já fiz tudo isso. Eu já fiz da Marvel, não fiz da DC ainda, mas eu já fiz de anime, vários animes. Mas, inclusive, uma das ideias que eu tinha era de fazer o Alfonso. Quem conhece o Alfonso? Eu ia fazer uma armadura inteira dele, mas não cosplay, mas ia ser um gabinete de computador. Eu não consigo me imaginar usando cosplay, fazendo cosplay, mas eu consigo me imaginar fazendo computadores. Quem já ouviu falar a expressão cospobre? Cospobre é a pessoa que tem cinco reais e vai fazer uma fantasia do personagem. A minha ideia, se um dia eu fosse fazer cosplay, tem aquela apresentação do cosplay no palco. Eu subiria de cospobre, de Tony Stark, chegaria no palco, falaria alguma coisa, subiria num púlpito, tal, de cospobre. Todo mundo achando que era cospobre. E aí eu ia me posicionar no púlpito, pisaria numa posição e aí ele viria aqueles braços montando a armadura em volta de mim. Pergunta. Não se é difícil ou fácil. Vocês acham que em qualquer evento que fosse, que eu chegasse de cospobre, subisse num púlpito, no palco, e de repente começasse a montar a armadura em volta de mim, ia dar tempo de terminar de montar a armadura antes que todo mundo manifestasse a opinião? De jeito nenhum, né? Todo mundo ia gritar e a armadura estava no joelho ainda, montando. Pensando nisso, lembrando da cena do filme, vocês acham que é complexo fazer isso? Quem acha que é complexo, levanta a mão. A armadura é pra mim. Eu tenho 1,84m, eu sei o tamanho da minha perna, da minha coxa, tudo. O braço que vai fazer a construção, ele pode ser simplesmente um braço que faz um movimento pra frente e que ele dobra, e quando ele dobra, ele faz o chamado efeito girafa. Ele posiciona a peça do jeito que eu quero. E aí ele encaixa na minha canela. Por trás veio a outra peça e encaixou na canela. E aí você imagina que enquanto esse braço tá voltando, sai um outro braço com a próxima parte da armadura. E sobe e dobra. Agora que eu tô falando, parece complexo fazer esse tipo de movimento? Não. A grande questão é, quando nós falamos de fazer alguma coisa diferente, nós temos que nos atrever. Errar faz parte do processo. O homem de ferro que eu fiz, o gabinete no formato do homem de ferro, eu fiz a cabeça dele acho que três vezes. Eu levei um mês pra fazer. Se eu tivesse desistido, eu não teria construído aquela armadura. Eu não teria feito um tanto de coisa que eu fiz. Qual o resultado que isso gerou? Um milhão de resultados. O meu case mode, homem de ferro, por exemplo, participou de novela da Globo. Já rodou o Brasil em um milhão de eventos. E eu nunca me senti um artista plástico. O que eu me sentia sempre era um maluco que tinha coragem de tentar fazer alguma coisa. E que mesmo se eu errasse, eu tentaria de novo. E é isso que eu falo pra vocês. Fazer case mode, aplicar robótica dentro de projeto, você não tem que ver como uma situação difícil. Mas só como uma situação de desafio. Onde você vai superar o desafio e você vai transformar coisas simples em coisas fantásticas. O homem de ferro tem uma repercussão tão grande que teve um evento na China chamado Computex. E o pessoal foi cobrir o evento. Chegou lá, tinha um gabinete quadrado, baseado no homem de ferro. O tórax do homem de ferro, a cabeça do homem de ferro na frente do gabinete. O pessoal fez uma matéria, uma foto e um texto de um parágrafo falando do projeto. Na parte seguinte da mesma matéria, tinha um novo título dizendo assim. Não podemos esquecer do homem de ferro Tupiniquim. E aí tinha três fotos do meu projeto e pelo menos dois ou três parágrafos de texto falando do projeto que nem estava na China. Uma outra coisa legal, saiu o filme do homem de ferro, acho que era o segundo. E o UOL lançou a matéria falando do filme. Qual era a foto do homem de ferro que estava na matéria? A do meu homem de ferro. Imagina isso, o site do UOL lançando uma matéria sobre o filme do homem de ferro e a foto que aparecia na chamada da matéria era do meu homem de ferro. Então, fazer um projeto é se desafiar, fazer alguma coisa de impacto e quanto mais forte a interpretação das pessoas do projeto, melhor fica o projeto. Complexidade do homem de ferro, zero, nenhuma. É só um comando de liga a luz e apaga a luz, abre um servo e fecha um servo, só isso. Então, fazer um case mode é só um desafio. É começar, porque na hora que você começa, você termina e você vai fazer mais coisas ainda. Ok? Alguém gostaria de fazer pergunta? Tenho. Eu tenho uma pergunta, Alexandre. Calma, eu não estou vendo. Que dia é hoje, Alexandre? Hoje? Hoje é que dia? Quem está perguntando? Eu estou perguntando. Hoje é dia 19. Que dia é hoje, Alexandre? Dia 19. Já passou da meia-noite? Já. Então, hoje é dia de quem? Meu aniversário. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Palavra, seu Alexandre. Alexandre é uma pessoa muito especial para a Campus Party. Eu saí do hotel, Alexandre, para vir prestigiar você. Alexandre é embaixador da Campus Party. Transforma vidas. Alexandre, parabéns, viu? Eu achei que ia passar batida, que ninguém ia lembrar. Alguém tem alguma pergunta para o Alexandre agora? Sobre a palestra dele, alguém? Pode perguntar, pode perguntar. Eu estou sem óculos, não chega nada. Agora, só para vocês perceberem. Vocês viram como ela cantou bem o parabéns? Não tem nada. Canta pra caramba ela. Ela escondeu, ele estava pegadinha. Não, desculpe. Não, muito. Acendi o cabelo e vou descer. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu emocionei mesmo. Alexandre vai cortar o bolo para quem ficar aqui, tá bom? Ele compartilha. Não é, Alexandre? Tem uma pergunta ali, ó. Boa noite. A pergunta que eu... Calma. Eu. Tem bolo? Então, não tem pergunta. Próximo. Boa noite. Minha pergunta era em relação aos custos do case mode, porque, às vezes, a gente vê aquele case mode muito bem trabalhado e a gente fica meio que tentando imaginar como é que foi relacionada a construção daquilo ali. Então, geralmente, os materiais que a gente geralmente vê, tem aquela espuma, espuma expansiva, fibra, papelão, etc. E aí, tipo, eu te queria saber mais sobre essa relação de custos, porque a dificuldade maior em relação ao que te vê é isso. Ó, falar de custos, eu acho que eu sou uma das pessoas melhores para falar sobre isso. Por quê? Porque todo projeto que eu faço, eu faço pensando na seguinte coisa. Replicabilidade. Fazer, compartilhar o conhecimento e que as pessoas possam repetir isso e que seja barato. Por exemplo, não adianta você fazer um projeto e gastar uma fortuna, porque ninguém vai fazer de novo. Então, assim, você tem que trabalhar muito com a criatividade. Por quê? Se você for criativo, você consegue transformar um pedaço de madeira. Por exemplo, o homem de ferro não é bonito. Quem já viu esse homem de ferro que eu estou falando? Que é um homem de ferro que participa das Campos Pares, está no vídeo, é um case mode. A articulação do braço dele são tiras de papelão. Ninguém olha para o homem de ferro e desconfia que a articulação que tem aqui é tira de papelão. Os flaps de voo das costas dele têm uma peça cromada redonda linda para caramba. O que que acontece? Aquela peça redonda, cromada, muito bonita, são dois protetores de toalha que eu peguei no banheiro da minha casa. Não tem onde você põe toalha? Tem um parafuso. O protetor do parafuso era cromado, redondo e do tamanho que eu queria. Eu peguei os dois. Então, eu reciclo. Eu reciclo o material. Porque é importante você trabalhar com a criatividade. A hardware, o tamanho da placa-mãe, o tanto de memória que tem, é totalmente secundário. O mais importante é a tua própria criatividade. É você transformar o protetor de toalha de plástico cromado que está ali no banheiro, na peça do flap de voo do homem de ferro. É você transformar o papelão na articulação que está no braço dele. A mão dele, se você olhar as fotos que tem a mão dele, parece que ele dobra mesmo a mão. E, na verdade, a mão dele é condulete, canduíte, para passar fio dentro da parede. Só que ninguém nunca vai desconfiar que é aquilo. Porque a criatividade foi aplicada de um jeito que as pessoas olham para aquilo e não veem um canduíte. Elas veem que a mão dele vai dobrar. Eu já vi gente chegar perto e ficar esperando ele se mexer. Porque não achou que era uma armadura, um animatrônico, como eu chamo, e não um robô, mas um animatrônico. Então, a criatividade é a ferramenta mais importante que vocês têm. O olho do meu homem de ferro, ele é branco e, quando acende, ele fica azul. Sabe o que eu usei para fazer isso? Existe uma coisa chamada folha de LED. Que é uma folha, tamanho A4 e um pouco menor, que você recorta, liga a energia elétrica e ela acende na cor que você quer. E você dobra isso. É o que o pessoal usa nos Estados Unidos, no Japão, para fazer a armadura. Para fazer o brilho dos olhos. Só que os caras não entregam no Brasil. O que eu fiz? Peguei acrílico, esquentei com soprador térmico, encaixei dentro da armadura e dobrei para fazer a curva do olho. Porque o olho é curvo. Depois que eu fiz isso, eu fui no acrílico e passei um material importado, que eu roubei da minha esposa, chamado branquinho. Corretor de texto. Eu passei o branquinho do lado de dentro da máscara. O lado de fora continuou liso e transparente. Na lateral do corpo do acrílico, eu coloquei os LEDs azuis. Quando o LED azul acendia, aquele olho que era branco virava azul. Dava o mesmo efeito da folha de LED que não é enviado para o Brasil. Eu usei a criatividade para contornar uma dificuldade e conseguir o resultado que eu precisava. Então, criatividade é o mais importante. É você conseguir trabalhar com o que tem, mas conseguir chegar em um resultado legal. Alguém mais tem pergunta? Calma aí, segura. Eu acho que a mulher tem algum repositório ou tem alguma coisa que você está lá para ter acesso à imagem? Tem. Se alguém quiser entrar em contato, quiser aprender essas técnicas, esses métodos que eu uso, podem ir no Facebook, Alexandre de Souza, ou pesquisar Case Monstro. Eu tenho o site, casemonstro.com.br. E aí eu tenho informações, alguns manuais. Eu tenho no Facebook, quando eu posso, se você me perguntar, eu vou te dar dica, vou falar, olha, tem esse vídeo do meu amigo que ensina essa técnica. O Homem de Ferro é dobradura de papel. Aquela armadura é papel dobrado. Só que eu endureci com resina e fibra de vidro. Tem em qualquer lugar do Brasil resina e fibra de vidro. E o custo é muito barato. Hoje, se eu fosse, eu vou, na verdade, fazer uma nova armadura e eu vou optar por um outro recurso, que não vai ser a dobradura. A dobradura, a mesma técnica, eu vou usar para fazer um outro projeto, que é uma surpresa, que se tudo der certo na próxima Campos Pari em São Paulo, eu vou chutar o pau da barraca. Porque eu vou me atrever a fazer uma coisa que eu nunca fiz, mas que vai ficar animal. Vou dar só uma dica. Um carro numa escala de um por um. Agora, o que esse carro vai fazer, vocês vão descobrir depois, se eu conseguir construir ele. Case Monstro, gostaria de pedir uma salva de palmas especial para o Alexandre Case Monstro, embaixador da Campos Pari, o cara que sacrifica as suas madrugadas para ensinar milhares de pessoas aqui. É uma satisfação poder conhecê-lo. Pessoal, aproveitem que ele está aqui. Esse cara é uma lenda, tá? Parabéns. Se alguém tiver mais perguntas, aqui acho que o nosso tempo já acabou, já acabou, mas eu vou estar lá na frente do café, perto do workshop ali, do espaço de workshop maker. Vocês podem ir lá perguntar, eu mostro algumas coisas, não tem problema. Tranquilo? Pessoal, muito obrigado aí, valeu. Obrigado a Gabi aqui, me ajudando, companheira. Ficou tensa, mas vai passar. Tá bom? Agora o bolo eu vou cortar, vou comer sozinho. Ah é, não vai poder cortar o bolo aqui, né? Vou ter que levar embora. Ah, tudo bem. Valeu, pessoal. Muito obrigado, hein? Valeu aí pela surpresa, hein? Parabéns.